Bom rapaziada, neste primeiro módulo a gente vai estar tratando que a gente vai estar trabalhando com funções básicas, ou seja, as propriedades do tableless, certo? O programa que a gente vai utilizar primeiramente é o DreamWaver, a gente vai estar trabalhando com formatação HTML, para que facilite para você que está começando agora o desenvolvimento, certo? Então a gente vai estar começando com o HTML, ok? Para isso galera, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai abrir o DreamWave, e aqui eu criei uma pasta, vamos abrir aqui, eu vou abrir o meu servidor, o AMP, vou abrir na pasta cursos, que é a pasta onde eu faço os cursos, e vou abrir uma pasta semata CSS. Eu já fiz alguns layouts aqui, certo? Mas a gente vai colocar aqui, e a gente vai salvar como módulo 1, a gente vai colocar aqui todo o módulo 1, a gente vai criar arquivo CSS aqui, vou colocar aqui, pads e por aí vai, tá? Então a gente vai armazenar aqui nessa pasta, onde vai ficar os nossos, as aulas deste módulo, tá? Que este módulo vai conter pads, margin, float, border, font, background, pseudo classes, tá? Então a gente vai precisar de que programas? A gente vai estar precisando do DreamWave, a gente vai estar utilizando também o Google Chrome, certo? Para que a gente possa fazer as formatações do CSS, certo? Então a gente vai precisar do DreamWave e do Google Chrome, tá? A gente vai aprender desde algumas funções básicas também do TableRest, tá? Então aguardo vocês aí na nossa próxima videoaula, tá? Se você vir aqui e eu atualizar o meu localhost, curso CSS, já tem a pasta módulo 1, tá? É nessa pasta aqui que a gente vai estar trabalhando aí com essas primeiras aulas, tá? Um abraço, fiquem com Deus e tchau!